Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago duas ideias feito com garrafa de shampoo. Então vamos para o vídeo. Vou cortar 5 cm da garrafa utilizando a parte de baixo. Colei uma tira de EVA na borda. Mordelei com a tesoura uma outra tira. Essa tira eu vou colar embaixo. Para decorar, utilizei extrase, mas você pode colar fita de cetim. Fica aí ao seu critério. Para essa ideia, cortei uma tira de EVA no tamanho 20 por 1,5 cm e vou colar formando a alça. Na borda, colei extrase em toda a volta. E já peço a você que está assistindo a este vídeo, para deixar aquele like lindo, para ajudar aqui no canal. E olha só como ficou. Ficou uma linda sacolinha que você pode utilizar como lembrancinha. Vamos agora para a outra ideia. Para a segunda ideia, eu encapei um CD com EVA atualhado. Vou utilizar também isopor e flores artificiais. Aqui eu cortei o isopor, medindo dentro da embalagem do shampoo, a parte de baixo. E espetei três flores artificiais no isopor. Em seguida, vou colar o isopor na parte de baixo da embalagem do shampoo, aquela que eu decorei. Colei um laço feito com EVA. A cola que eu estou utilizando é cola de silicone. Esta segunda ideia é duas em uma. Você pode utilizar do jeito que está aqui. Mas eu vou colar atrás o CD, aquele CD que eu encapei com EVA. A cola que eu estou utilizando é cola de silicone. Nas laterais do CD, eu colei extrase. Mas você pode colar pérola, fita de cetim. Fica aí ao seu critério. Atrás é só colar um fitilho para pendurar. E olha só que lindo que fica este arranjo feito com a embalagem de shampoo. Olha que gracinha. Você pode usar como decoração, ganhar um dinheiro extra. E olha só que gracinha que ficou esta sacolinha. Você pode utilizar como lembrancinha. Olha que ideia legal. E aí, o que você achou dessas duas ideias? O material que iria para o lixo. Nós conseguimos reaproveitá-la. E você ainda pode ganhar um dinheiro extra. Olha que legal. E aí, você gostou destas ideias? Se você gostou, deixe o seu like. Se você gostou, deixe o seu like. Compartilhe as suas ideias nas suas redes sociais. Deixe o seu comentário para ajudar aqui no canal. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Me segue nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!